E já estamos aqui com os lendários anjos, bem-vindos. Bem-vindos. Lendários anjos, obrigado. Pronto, aquele cumprimento falso. Nós já não viemos a falar. Obrigado. Este single que começamos já por aqui foi tocado por ti numa igreja. E ficou viral e os fãs disseram, olha, meus meninos... Estavam no vizinho. Vocês estavam à espera disso, deste milhão de vizinhos assim. Olha, eu vou ser honesto, eu então não estava mesmo à espera de nada, porque eu estava na cerimónia, na igreja, e de repente desce saca da guitarra e começa a cantar isto, não é? Foi brutal. Agora, em relação àquilo que depois se veio a tornar porque se tornou viral, muito menos estava à espera, não é? Pois, nós tínhamos... Olha, nós tínhamos uma equipa que foi filmar o... Eu nunca sabia. Não foi este cerimónio. Nós acabámos de filmar. Sim, sim, sim. Foi filmar a cerimónia. E depois, obviamente, que eu tive que partilhar este momento com todo o nosso público. Claro. Porque sempre habituámos o nosso público assim, desde o início. Quando tínhamos namoradas assumimos, tínhamos namoradas, quando fomos filhos, casamentos, whatever. Que eu acho que o público deve-nos esse respeito. E nós temos muito respeito por eles. Aliás, sem eles nada disto era possível. E é por causa disso também que fazem 20 anos, e 20 anos sempre aí... 20 anos é muito. É verdade. Eu queria perguntar... Desculpa, é que estou mesmo curioso, sou a vossa fã. Obrigado, Maria. Sou fã dos anos. Obrigado. E qual é o segredo? Porque vocês são irmãos e estão há 20 anos com uma carreira de sucesso. Como é que isto é possível? Olha, isto é tudo bluff, não é? Pois. Vocês escutem muito. Não escutem. Como é que é? Não, olha, nós discutimos, ok? Nós também discutimos. Mas sabes que nós lá em casa, os pais sempre nos habituaram, cada vez que saímos, saímos todos juntos, não ia um, ah, não me apetece sair, fica em casa, ah, eu vou sair com os meus amigos, ia cada um para o seu lado. Não. Os meus pais, até nós temos idade para podermos decidir por nós próprios, não, vocês vêm connosco e ponto final. Nem que estivéssemos lá com umas rirras de trombas na festa ou naquilo. Não, fomos sempre habituados a andar juntos. E habituámos. E depois começámos a trabalhar juntos. Começámos a cantar em festinhas mais pequenas, mais familiares. Habituámos. Portanto, houve aqui um hábito e depois, nas discussões, todas as discussões que nós temos, nós estamos de acordo, pá, em 90% da vida, 10% são discutidos, mas discutidos construtivamente, por sério. Enriquece o trabalho. Alguma vez tiveram mesmo mesmo para acabar. Tipo, chega. Não. Nós sentimos é que quando regressámos, nós tivemos aqui, curiosamente, tivemos aqui no Curto Circuito aqui há um ano e meio, mais ou menos. Há um ano e tal, foi acontecer o disco Longe, nós tivemos o interregno de música, nunca parámos de cantar e de fazer concertos. Sim. Mas, a nível de edição de discos, tivemos para o quê? Oito anos sem lançar um álbum de originais. E lançámos o Longe, que foi brutal, foi o tema que se chama Para Longe, que estamos a ver agora o videoclipe. Foi brutal. E foi logo uma grande entrada. Mas nesse ensino tivemos sempre com vocês. Certo. Acabei de dizer. Sim, sim. E ímos lançando algo assim. A única questão é que nós tínhamos que fazer uma entrada, tipo, pessoal, dizer assim, ok, estes gajos estão de volta, não é? Entrada para os rios. E era arriscado. E era arriscado. E se nós tivéssemos dado um tiro ao lado, ah, sim, poderíamos ter corrido o risco de o projeto Anjo. Não, separar não digo. Separar não. Mas nunca, nunca teríamos este type. Sim. Estão ficando em um bocado em esquecimento. E, ah, era aquele tipo, eles voltaram com uma música nova, mas isto não tem sucesso, isto não tem nada, portanto, os gajos já acabaram, não é? O que não aconteceu. Felizmente foi, por acaso, eu tenho uma pergunta lixada e tenho que responder. Não, ok. Não, é para os dois. Se tivessem de escolher outro artista para ser o segundo Anjo, qual é que seria? O terceiro, no caso. Não, não, não. Tem que tirar um. Tem que tirar um. Então, vai, quem é que tu escolhias? Eu vou revelar uma coisa muito engraçada. Lá para casa, se calhar o pessoal não sabe. É isso, que acham que é exclusivos. Após o meu nascimento, a minha mãe descobriu que havia uma outra placenta. É verdade. Portanto, supostamente, teria outro irmão. E era esse dos piquinhos. Claro, era outro. Outro bebê. E tens de substituir aquilo. E aí gostaste, só foi-me com uma para casa. Olha, eu substituí o meu irmão pela Beyoncé. É isso? Sim. Mas isso não é. Não está mais. Sim, não acham? Claro, sim. É, não é? Claro. A Beyoncé é muito melhor. Está certo, acho que sim. E eu agora queria aproveitar também para lançar aqui um rap. Mas primeiro temos que ver aqui um pequeno vídeo. Ok, ok. Bora lá, bora lá. Vocês devem lembrar-se. O quê? Eu não sei se está a passar o vídeo. Ainda não. Ainda não. É agora, é agora. Não sei se eles são de facto o que diziam que queriam de ser. Não sei se eu procura. Não, calma. Não, calma. Não sei se eu procuro. Não, calma. É que façam um story ou assim. Agora aqui com a STX CLStars a perguntar para estes minutos onde é que eles estão. Para eles virem aqui ser convidados. Combinado. Se quiserem fazer agora, podem fazer agora. Deixa-me... Olha, Sérgio. Portanto, ele está a dar hipótese se vocês não fazerem. A nossa produtora. Isto é tudo. Muito inteligência. Telemóvel. Já vamos fazer. Fazem um pequeno vídeo. E onde é que vocês estão? Maria Maria. Os meus vídeos quando fores grandes. Por isso é que gosto de ir aqui e ter com vocês. Porque é sempre a gente vai fazer estas entrevistas. Estão completamente fora do baralho. Estamos embora. Sérginho, podemos fazer? Vamos embora. Ok. Então, estamos a fazer este vídeo. Em direto. Em direto. Aqui do CCLStars, do Curto Circuito, na Cic Radical. E estamos à procura daquelas crianças que fizeram o início, a introdução do vídeo ao clípedo. Quando fores grandes. No fundo, estamos a recriar o ponto de encontro, mas em 2019. Portanto, queremos a isso. E são convidados para virem cá com os anjos. Exatamente. Portanto, que se acusem, se eles não estiverem a ver ou se não tiverem redes sociais, os amigos, os familiares, que reconheçam as crianças. Nós vamos depois deixar o início do videoclipe. Para virem cá. E pronto. Falar com os anjos e com o CCLStars. Para virem cá. Com o negócio fantástico. E para saber se alguém, de facto, foi o que disse que era ali. Porque quando tinha aquela idade também queria ser muita coisa. E depois, agora está aqui. Os meus péssimos, como diz o Otário. E também, outra cena sobre vocês. Qual de vocês é que tem uma casa, uma sala tipo o Pafederi, para jogar aí o Playstation? Era ele? Era ou é? Ah, agora continua a ser a mesma coisa? Não, mas eu não conheço a sala do Pafederi. Foi assim que me descreveram. Sério? Já, disseram. Fala com eles que eu sou na boa. Há um deles que tem uma sala, que são para estar com os amigos a jogar PS. És tu? Ah, era o tal. Se calhar era o bar. Era o bar que tinha lá. Por isso é que eu disse, já não tens essa casa. Agora fizeste outra casa, mas nesta casa nova tens. Consegui juntar tudo num sítio. Mas como é que era essa casa? Quando disseram o Pafederi, eu pensei logo... Não, pai, eu era um jovem inconsciente. Quando construí casa, construí alguma casa dos mochões, basicamente. E agora, obviamente que a idade vai sendo outra. A casa era demasiado grande. E tinha um espaço. Aliás, tinha vários espaços de convívio. Conseguimos estar com os nossos amigos. Também era solteiro, não é? Não, não, não. Não, não. Está com ela há muito tempo. Nós fizemos agora a festa, digamos assim, porque já estamos juntos há 21 anos. Há 21 anos. Ok, ok. Então era uma sala de... Sim, e houve algumas vezes... Eu também tenho uma sala de convívio que tem lá uma coleção de vidas brutal. Os meus amigos conhecem-me. Tu lembras-te daquele... Mas este é o estúdio. Fizemos uma maratona de Playstation lá em casa. Fizemos. E provavelmente deve ser daí que ele está a falar. Ah, neste dia a minha mulher não estava em casa. Ok, pois. Claro. Então pronto. Vamos deixar de entrar no vosso íntimo. Também que isto não é o outro show. Mas relembrem as pessoas também. O vosso concerto de celebração no Coliseu. Pessoal, é verdade. E as vossas conversas. Nós decidimos fazer o arranque da turné dos 20 anos no Porto, no Norte, em representação do Norte. Porquê? Porquê? Porque é uma homenagem àquele público que sempre nos acarinhou. E nós passamos, de facto, nós e todos os nossos colegas na música, a maior parte dos concertos acontecem na hora do país. A esmagadora maioria sim. Então, no dia 23 de Março, no Coliseu do Porto, a EGAs, vamos lá estar a estrear a nova turné que já está a ser ensaiada há mais de um mês. E a coisa promete. Vai ser uma loucura. Porque nós tentámos compilar tudo nos últimos 20 anos. Um concerto. Um concerto só. Que não queremos que o concerto seja de 3 horas ou 4 horas. Não pode ser. Vai ser duas horas a poupar. Mas duas horas com algum falatório, não muito. Mas é só muita música. Muita música. Vai ser gênero. É um desafio ao vosso estilo. Como bem. Sim. Felizmente. Obrigado. Ok. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Parabéns. Boa sorte. E eu me mando um beijinho. Obrigado. E esperemos estar aqui com os dois. Estamos à espera. E identifica-se as CLStars. E estamos aí. Muito obrigado. Claro que sim. Obrigada. Beijo. Um abraço também. Obrigado. Um beijinho. Obrigada.